Eu sou uma peita azul rapaz, sonhador demais, querendo você Eu não tenho dinheiro, sou uma loqueira, eu posso fazer Eu expliquei tudo pra lá, deixando por ela, ela não quis entender Mas com vida em grama de bicicleta, ela tirou o mundo da roca e não quer mais saber Ai bebê, o que será que essas meninas de hoje não querem aproveitar Vai conhecer como é que é, a sozinha não quer mais É gasolina de mim, gasolina de mim, não pode ouvir uma buzina É gasolina de mim, gasolina de mim, viro varia gasolina É gasolina de mim, gasolina de mim, não pode ouvir uma buzina É sasinina de mim, sasinina de mim, viro varia gasolina Dança, agita e namora, só se for com você e amar, amar Momentos de prazer e beijar você Dança, agita e namora, só se for com você e amar, amar Momentos de prazer e beijar você Você é minha gatinha do meu dia É minha gatinha maluquinha Você é minha gatinha do meu dia É minha gatinha maluquinha Você é minha gatinha do meu dia É minha gatinha maluquinha Você é minha gatinha do meu dia É minha gatinha maluquinha Oh, oh, oh